Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo deste smartwatch aqui, que é o Ivo 13. Eu recebi esse smartwatch diretamente de um site da China, o site Criomall. Ele está entrando aqui no Brasil com diversas opções de eletrônicos, smartwatches, enfim, tudo que você imaginar, microfones, uma gama muito grande de eletrônicos. E eu trago para vocês hoje um cupom de desconto, vai estar aqui na descrição, não deixe de olhar. Você vai conseguir 10% de desconto na loja Criomall, eles entregam super rápido, a experiência de compra é muito simples. Você entra lá, faz o pedido, coloca seus dados, o transporte vem via aéreo, você pode escolher tanto via aéreo quanto via marítimo. Via aéreo chega em torno de 2, 3 semanas, é super rápido e você consegue preços muito, muito legais nos produtos direto de lá. Então não deixem de olhar aqui na descrição o cupom de desconto exclusivo do canal ReviewTech para você comprar seus produtos na Criomall. Então vamos olhar aqui o que temos na embalagem. É uma embalagem simples, super compacta, não tem muitos detalhes. Ela tem essa proteção aqui, abrindo a gente vê os relógios e já vê aqui o indicador do relógio em si. Abrindo aqui a embalagem, aqui a gente não tem nada, é só a caixa, uma caixa bem pesada e muito bem construída por sinal. E aqui a gente já vê algumas informações do relógio. Nós temos aqui o que parece ser a embalagem das pulseiras. Aqui tirando essa proteção nós temos um manual. Ele está em chinês, mas aparentemente ele está também em inglês e parece ter português também. Então com o manual que tem em português, muito simples aí de você poder utilizar. Nós temos o corpo do relógio em si e nós temos aqui na parte de baixo, tirando essa parte, um carregador. E olha só que feliz surpresa, um carregador por indução. Aí é muito simples, basta você conectar aqui o seu relógio e ele já magneticamente encosta aqui e começa a carregar. Está muito legal aqui por ter vindo com um carregador magnético de indução. Vamos deixar isso aqui um pouquinho, abrindo aqui a embalagem das pulseiras. Olha, temos duas pulseiras, na verdade. Uma pulseira aqui, bem interessante por sinal, do material muito macio, um tecido muito macio. Ela é de velcro, então assim, bem legal para usar no dia a dia, bem informal. Achei legal porque é bem confortável esse tecido, tá? E temos aqui a famosa, né? Famosa pulseira de silicone, como a gente já está habituado a ver em relógios desse formato. Temos aqui então a caixa do relógio. Ele tem alguns escritos, aqui tem alguns sensores. Vemos aqui que ele tem dois botões na parte lateral direita, um botão giratório, que também é um botão que é possível apertar, e um outro botão mais simples. Aqui a gente tem essa película, tirando aqui, né? Uma feliz surpresa é que ele já vem com uma película de fábrica, então você não precisa se preocupar com isso. A princípio o relógio parece muito bem feito, eu estou bem satisfeito aqui com a qualidade dele. Vamos colocar aqui as pulseiras. Pelo encaixe dele, me parece muito que as pulseiras do Apple Watch serão compatíveis com ele. Colocando aqui então a outra pulseira. Vemos aqui então pulseiras colocadas, ele fica bem bonito. Então coloquei aqui, vejam que fica muito bem preso, uma pulseira aliás de excelente qualidade, muito, muito legal mesmo. Então ele fica aqui perfeitamente, o meu cunho não é muito largo, ele fica muito bem encaixado. E fica bem elegante, bem discreto, não chama muito a atenção. Segurando aqui então para a gente ligar o relógio, ele já vai ligando aqui, aparece esse mapa e já vemos aqui então o design do relógio. Nós temos aqui então esse botão giratório, pressionando ele a gente abre o menu. Aqui no menu nós temos diversas funcionalidades, diversas mesmo. Pressionando aqui a gente volta e apaga a tela. Pressionando novamente a gente volta a acender a tela. Um outro detalhe bem importante aqui desse relógio é que ele também é touchscreen. Então se você quiser utilizar a tela, ele tem aqui o menu, a navegação, índice de bateria, de vibração, sinal e tudo mais. Ele não está conectado em nenhum celular. E aqui puxando para baixo, ele perguntou se eu quero ligar o Bluetooth. O Bluetooth não está conectado. Não vou ligar o Bluetooth agora. E aqui girando esse botão, a gente vai mudando aqui as opções que nós temos de visor. E aliás temos inúmeros visores aqui. Muito legal essa gama de opções que a gente tem aqui. Provavelmente conseguiremos baixar mais opções através do aplicativo. Porque sim, ele vem um aplicativo para você baixar, você faz o download e você vai ter acesso a muitas funcionalidades. Falando aqui então um pouco sobre as funcionalidades desse dispositivo que é o Ivo 13. Ele tem um display colorido de 1.54 polegada. Ele tem uma bateria de 230 mAh, que vai garantir para você com certeza uma excelente autonomia no uso. Ele tem o certificado IP67 de resistência à água. Então outra feature muito legal. Possibilita que você utilize esse relógio para a prática de esportes. Enfim, ele vai ser ali resistente ao suor. Outro ponto muito interessante que a gente pode falar aqui é que ele tem microfone e alto-falante. Um diferencial de alguns modelos que a gente encontra na China. Ele tem compatibilidade tanto com o Apple no iOS quanto no Android 4.4 ou superior. Então você consegue conectá-lo facilmente em diversos aparelhos. E agora falando sobre as funções. Ele tem diversas funções. A principal aqui é que ele conecta diretamente nas redes sociais. Então você pode navegar à vontade através do relógio. Que em geral costuma ser ali uma limitação. Falando em aparelhos ali em relógios smartwatches da Samsung, por exemplo. Você consegue responder o WhatsApp. Visualizar todas as notificações aqui diretamente no relógio. Ele tem contador de passos. Rastreador de esportes. Então você vai conseguir fazer um mapa completo dos seus esportes. Do gasto calórico. Da frequência cardíaca. Pressão arterial. Então ele é muito completo nesse sentido. Traz algumas funcionalidades muito legais. E principalmente que a gente só encontra em relógios topo de linha. Relógios Apple. Relógios Samsung. Que são extremamente caros. Mas aqui por um preço extremamente acessível. A tela tem uma qualidade super legal. Uma definição muito legal aqui da tela. E vamos aqui dar uma navegada então nas funcionalidades que o relógio traz para a gente. Apertando aqui o menu. A gente vê por exemplo aqui função de clima. Como ele não está conectado no Bluetooth a gente fica um pouco limitado. Mas nós temos aqui a função de esportes. Temos aqui redes sociais. Como por exemplo o Facebook. Temos aqui as configurações. Então definições de Bluetooth. Configurações do relógio. Som. Do menu. Aqui com a parte rotativa fica bem mais fácil da gente poder movimentar aqui entre os menus. Tem a parte de unidades. Linguagens. Enfim. Até a atualização do software do relógio. Tudo muito fácil aqui para você diretamente na tela. Falando agora um pouco da experiência de compra que eu tive através do site Criomall. Eu nunca tinha feito uma compra no site. Fiquei bem surpreso com a experiência. Tudo muito simples. Muito fluido. Você entra. Escolhe o seu produto. Enfim. É um processo de checkout super fácil. Você vai recebendo ali informações por e-mail da sua compra. E óbvio o produto ele pode ser despachado. Tanto diretamente da China. Então você compra e o produto vende lá. Como alguns produtos já são despachados diretamente aqui do Brasil. Isso facilita muito principalmente na parte da entrega. Porque a gente sabe que os correios costumam ali trazer um atraso. Um problema. Principalmente com encomendas de fora. Então você tem a opção de comprar os produtos diretamente aqui do Brasil. Falando agora sobre preço. Preço vai ser um ponto muito importante aqui quando a gente estiver falando desse relógio. Porque obviamente ele é um produto internacional. Ele é um produto que não é tão difundido aqui no Brasil. E será que ele traz ali um desempenho satisfatório? Traz ali um custo-benefício bom? Bom. O que eu posso falar aqui é que esse produto está numa super promoção de Black Friday. Ele está custando aproximadamente R$ 460. No site da Criomall. Com um mega desconto. Porque o preço normal dele é mais de R$ 700. E obviamente pelo valor ele entrega qualidades que a gente não encontra em qualquer dispositivo. Então você vai ter a possibilidade de ter ali um monitor completo de exercícios. Além de, óbvio, atender chamadas, notificações, diversas funções, redes sociais, WhatsApp, tudo mais. Por um valor de R$ 460, mais ou menos. É um preço muito bom. Principalmente porque se a gente for comparar com os produtos mais premium. Samsung, Apple. Os preços são acima de R$ 2, R$ 3, às vezes R$ 4 mil. Então para você que não tem um smartwatch, você não sabe se você vai usar, se é o que você quer, se ele vai de fato servir para o seu dia a dia. Eu deixo aqui uma excelente opção para você começar, para você entrar no mundo dos smartwatches. Será que vai valer a pena para você? Então aqui é uma boa opção. Você vai investir pouco, você vai ter muitas funcionalidades e você vai conseguir testar no dia a dia se ele de fato vai servir ou não para você. Eu vou utilizar esse relógio por mais ou menos aí 15, 20 dias. E depois vou gravar um outro vídeo para vocês, trazendo todas as impressões do dia a dia de uso. Como foi a minha experiência, se ele funcionou direitinho. Como que as notificações funcionaram ali no dia a dia. Eu uso o smartwatch o dia todo, principalmente no trabalho. Então com certeza eu vou ter uma experiência bem ampla aqui com esse produto ao longo do tempo e depois eu trago para vocês. Então é isso. Obrigado por acompanhar. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força aqui para o canal, para a gente continuar trazendo conteúdos legais para você. Obrigado por acompanhar e a gente se vê então no próximo vídeo.